A reunião entre moradores, membros da prefeitura e a empresa responsável pela obra faz parte do programa Drenagem Urbana Sustentável e é uma exigência da Caixa Econômica Federal para a retomada dos trabalhos. Pelo menos 4 mil famílias devem ser atingidas diretamente com a execução da obra. É importante na previsão de alagamentos, essa região é uma região bastante afetada em épocas de chuva, então com essa obra, com a execução dessa obra, alagamentos, vai ser todo eliminado. Os moradores guardam lembranças amargas dos cerca de 25% da obra que foram realizados até o momento. Os moradores não tem como entrar nas casas porque foi iniciada a obra e não foi terminada, nem as entradas para as casas foram terminadas. Alagamento, cada vez que chove, alaga porque não tem onde escoar a água, porque não foi deixado nada de dreno, não ficou... A minha casa tem 4 anos, uma casa nova. Ela foi rachada, um muro, abaixou centímetros, calçada, não temos mais esgoto, nem a água por cima dos muros. Até hoje não foi feito para arrumar. Durante a obra, o nosso carro ficou um mês fora e um ficou trancado na garagem, porque a gente não sabia que eles iam abrir. Os nossos filhos ficaram sempre para o colégio porque não tinham acesso, vários dias, tá? Para a gente sair com bota, sete léguas no mínimo, senão tu não sai de casa. A empresa responsável pela retomada dos trabalhos é a mesma que iniciou e não terminou a obra no ano passado. Por que a obra parou ano passado? A obra parou ano passado devido a várias questões de adequações do projeto, projetos auxiliares que não foram executados juntos e que deveriam ser executados, como, por exemplo, a microdrenagem. Então, ficou difícil a gente executar a macrodrenagem, sem o apoio da microdrenagem gerou muitos transtornos e muitas dificuldades. Então, a obra foi paralisada na gestão nova para poder readequar todo o projeto. O projeto foi dividido em partes, então ele pegou todas as partes e compilou, juntou todos para poder dar um andamento, um melhor andamento, para poder gerir melhor o projeto em si. Os investimentos da obra seguem os mesmos, com repasses do governo federal e contra a partida da Prefeitura Municipal de Tubarão. O prazo para a conclusão dos trabalhos, segundo a empresa, é de pelo menos mais um ano.